Fala galera, eu tô com mais um vídeo bom, só neste vídeo eu tô treinando pra vocês mais um episódio de Clash Royale E gente, antes de começar o vídeo mesmo, já... Se você gosta de Clash Royale, já deixa o like aqui embaixo, tá aí, comenta Ah, é alto Qual o jogo que você gosta mais que eu tô trazendo aí, mais vezes, todos os dias Que? Todos os dias não É, porque eu faço o vídeo, pra quem não sabe, de segunda a sábado, todos os dias, às sete da noite Sai vídeo aqui no canal, então passa aqui todos os dias, que vai ter sempre vídeo Então, olha, já vi isso daqui, já vamos lá Comenta aí um pouquinho, vou lá Se você não gosta muito de Clash Royale, fique tranquilo, só comenta aí o vídeo que você... Não, um jogo que você goste, que se for um jogo que eu tenho, eu vou tá jogando Tuk 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 Que... Olhe todos os vídeos do canal e veja todos os jogos que eu trago pra cá Trago no Race, Fun Race É... Arroy... 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 Yo... Um joguinho... Arroyo... É o prefiro gigante, né? Pra mim não é melhor, escolha sua carta O quê? O quê? O quê? O quê que ele me deixou escolher e botou com uma carta horrível? Sendo que o meu nem tava aparecendo? A internet deve estar ruim Mas... A internet tá um lixo Gente, eu não tô em casa, tá? Eu tô em outra cidade Entendeu? Tem outro lugar Tá? Então, desculpa por essa bosta, essa internet Vem aqui que eu tô, né? Tô com essa porcaria aqui Aí, ó Meu negócio tá sendo jogado pro lado O quê? Não faço a minha ideia O quê que eu quero ter um peixe? Eu não entendo isso, cara Ele tem um peixe O quê que eu quero ter um peixe, mano? Ah, não chegou Não chegou Não gostei Vou jogar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Vou tentar fazer esse combi aqui Cinco Agora eu vou ter que usar todas as minhas habilidades Ó, vou tentar jogar isso aqui Pra parar um pouco ele Um pouquinho mais lento E jogar Pra combater-o Aí, eu vou combater ele Rápido Fácil E não foi nada fácil, né? Eu acho que eu consegui Eu consegui combater Não, gente Eu não consegui Perdi a torre Né? Foi bem difícil Porque tinha Muito pessoal lá Mas... Será que eu deixo? Deixo ou não deixo? Ah, tá Deixo Deixo ele avançar Que isso? Não... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Tá, gente Nossa... Nossa... Ele é puxado E já vou perder também Infelizmente Que... O cara deve estar todo feliz da vida E eu tô aqui triste O cara da minha derrota Já é pro começo de vídeo Pro vídeo já começar assim, ó Aquela... Ó... Aquela beleza Alegria É tão bom, né? Que sensação Ufa! É sério? Tá, começamos o vídeo bem Já viu? Começamos, ó... Aquela... Alegria A gente sempre começa A gente sempre começa Sempre começa bem assim A gente nunca começa tão bem assim A gente nunca começa tão bem assim A gente começa horrível Ah... É isso Eu acho que todos os três escolhendo o outro, mas... Eu não sei, gente Vem... 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 Eu... Ouvi uma garça usando isso daqui, ó Pra mostrar Onde é que ela tava... Onde é que ela tava... Onde é que a mão dela tava indo, entendeu? Pra mostrar onde é que ela queria Na tela Eu vou... Pô... Botar lá o contrário Não, meu Deus Ai, olha lá Deixa o que eu falei Vou ter isso aqui que é mais forte E os outros Ah não, ele virou pra trás Vamos só aqui Pra deixar o negócio mais Mais lento Não funcionou Não achava que ia funcionar Mas não deu um certo O que eu achava não aconteceu E eu acho que eu consegui Dar um belo de um dano O que eu achava aconteceu Vou te trujar geral Beleza bonita a minha Ai Botei uma bela de uma bolsa Ai gente Eu até sei que ele vai lançar Eita, eu sabia Eu sabia Gente, eu tinha certeza que ele ia lançar isso Quando eu falei Eu até sei que ele ia lançar Eu sabia que era isso Gente, sou muito esperto Alguém ganha elixir Será? Acho que sim Acho que a gente ganha elixir Tá bom Ah não Ele tá Cara, eu tô te dando um belo de um dano Você não tá Você não tá percebendo direitão O dano que eu tô te dando Com a minha torre Vai, vai, vai Isso Vamos em coisa que só me na torre E já ganhei mais uma torre Só com um gigante E agora vamos Partir o torre do rei Ah Ah, sem graça Sem graça Sem graça Não gostei Não me agradou O que ele fez Não 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 foi o meu agrado Joguei o negócio pra nada Mas E ganhei Né Ganhei uma partidinha Pra eu ir Só de derrota A partida ganha Boa Eu vou escolher essa Não gosto muito do cabadeiro Como ele escolheu Esse aqui eu nem vou te usar Eu vou escolher essa Ai, meu Deus Não, esse daqui que eu prefiro Ah, não sei Não sei Essa E aí Quando eu estou E aí Gigante é bem forte Eu estou bem rápido Gigante Não sei Ah, tá bom Serve, serve Tipo, o gigante Só que eu não sabia Se ele era bom Tão bom quanto o negócio O gigante é bom Mas não sei Será que ele é tão bom? Não Não é tão bom Mas eu quero ele Mas não é tão bom Então Ah, vai ter feito Aquilo ali na torre Ai, eu ganhei Essa cartinha Por rio aqui Vai Ai Não Não Só usar isso daqui Só para testar Ver o que serve Nossa Dá um Sem de dano Sério Que bosta Que grande Ah Boa Que eu não sei Ai Ai Não Ai Meu Deus Não Me descontrolei Eu não sei O que eu jogo Ai Meu Deus Não Já Perdi a torre Não Tipo Ele fez um combo Com Minhas cartinhas horríveis Eu não tinha mais o que jogar Porque minhas cartinhas não estão boas Ah Não sei que lado Vai Minha Minha Nossa Sobeu um Gente Ele já roubou Ele já ganhou Não Ele nem roubou Ele já ganhou Literalmente isso Só isso mesmo O que eu tinha que dizer Que ele já ganhou Eu já Entendi A derrota Já Aceitei a derrota Que o cara Já ganhou E feio Perdi Ó Por menos Desse dano Sem nada De dano Que Eu sabia Claro Que eu tinha Ganhar Tinha perdido Que dizer É óbvio Que eu tinha perdido Não tinha nada Mais do que fazer Então a gente Vou terminando O vídeo Por aqui Duas derrotas E uma vitória Que grande bosta A gente A gente Vou terminar O vídeo Pra que Se você gostar Deixe Se você goste Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Pra vários Amigos Que vocês sabem Nossa meta Que eu acompanho Aqui no canal Sabe Que é 40 Iscredos Até Dia 11 De agosto Começando Dois meses Do canal Dessa saga Do canal Quem não sabe Desse negócio Da saga Vai lá No vídeo De um mês De canal Que eu acho que Eu já tinha Botado em outro vídeo Então Vai lá Pra você ver Vídeo aqui Olha Novo patamar Legal Legal E gata Então gente Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Se sair do lado